Como assim você não quer nada comigo? Aida, nós já conversamos, eu fui muito claro. Para de ficar me seguindo, nós dois, é, não vamos ter nada. Porque apesar do que a Tereza fez, você continua pensando nela. Olha, pega essas fotos que usamos ontem pra você continuar lembrando dela. O que você quer, Tereza? 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 Me chamou de Tereza, viu? É claro que você não pretende esquecê-la. Você que fica me lembrando dela, Aida, eu já nem me lembro mais dela. Aham, tá, acredito. Desculpa dizer, mas dá pra ver na sua cara uma coisa bem diferente. Você ainda gosta dela. Mas problema seu, gosto é seu, faça bom proveito. E não vou mais insistir, mas você tá trocando a mim por um lixo. Paulo, juntos nós podíamos ficar tão bem. Eu sou uma pessoa que te ama sem nenhum interesse, Paulo. Olha, não se incomoda comigo, não. Aproveita o seu tempo pra chorar pela Tereza. Ou melhor ainda, vai atrás dela pra não ficar sofrendo dor de cotovelo. Olha, Aida, se alguém está sofrendo agora, é a Tereza. Acha que ela não vai sentir minha falta? Por favor, né? Como vai, Paulo? Viu? Eu não disse? Que bom encontrar vocês dois juntos. Assim eu preciso ir na sua casa, Aida. Como sabia que a gente tava aqui, Tereza? Por favor. Como se eu não conhecesse a rotina do Paulo. Por que veio aqui, hein? Ah, já sei. Não me diga. Veio rastejar atrás do Paulo. Não, claro que não. Quem rasteja aqui é você. Aliás, como vocês ficam bem juntos. Nasceram um para o outro. Eu pensei que não fosse voltar a te ver. Eu só vim dizer a vocês que o que fizeram me doeu. E eu não vou dizer que não. Mas eu sei esperar. E vai chegar a minha vez. E eu juro Que vocês vão se arrepender. Vai chegar um dia em que vocês vão implorar o meu perdão. Minha ajuda. E eu não vou ajudar. Ah, e entre ser e não ser, eu sou. Vem cá, o que essa mulher tem, hein? Que horror, como pode prejudicar a gente uma pessoa que não tem onde cair morta? Pois é. E se a Tereza acha que a gente vai precisar dela ou ter que pedir a ajuda, tá louca. O máximo que essa mulher pode fazer é mandar um pobretão do bairro dela pra bater na gente. Fala sério. Até parece. Se ela fizer isso, mandamos os dois pra cadeia. Afinal, seu pai tem excelentes contatos, não é? Ah, ela ficou revoltada porque viu nós dois juntos, né? Fala sério. Eu não sei como você pode continuar pensando nessa bruxa, cara. Como pode gostar de uma mulher assim, Paulo? Ai, enfim. Vai, pensa nisso. E não pensa que eu acreditei que esse machucadinho aí foi jogando tênis, tá? Essa mulher foi minha amiga, maldito ser.